Caramba, gente, a nossa maior cliente, a Bicabônus, pediu uma reunião urgente. Eu fui daqui até lá pensando, ferrou, nessa crise vai dispensar, gente, mas graças a Deus era mais trabalho. Que bom! Oba! Legal! Bom, enfim, eu sei que eu dispensei todo mundo de sábado até quarta, cada um já deve ter seus planos, mas, gente, algum de vocês vai ficar por aqui, sem programa, no carnaval? Pô, chefe, eu tô aproveitando pra visitar minha avó doente, comprei passagens em dezembro. E eu agendei pra ir na casa da minha irmã, que deu à luz há um mês. E eu vou ver meu filho, né, chefe, que se mudou com a mãe pro Recife. Pois é, que vocês são uma equipe do caralho, eu não gosto de levar todo o mérito pelo que a gente faz, mas a Bicabônus deu uma viagem com avião, hospedagem e camarote VIP na Sapucaí pra ir ver o desfile e tudo pago, mas hoje, né, super em cima da hora, eu sei, eu vou pro Rio, vou cancelar o Hotel Fazenda, que eu reservei pra não fazer desfeita. Bom, é isso, valeu, bom trabalho. Chefe, filho da puta! Fala, Rê. Então, chefe, aquele meu sobrinho que eu ia visitar, não vou precisar mais ir, minha irmã resolveu viajar pra casa da sogra de última hora. Pena, Rê, poxa, você tava animada. Pois é. É, só isso? É. Não mais, tudo bem? É, tudo, aham. É, é bom trabalho. Pra você também, Rê. Menina estranha.